Posso crer que em minha vida Um milagre vai acontecer Posso ver as promessas Sendo liberada sou de mim Sendo liberada sou de mim Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago a minha luz E a vitória Nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar Eu vou crer, não vou duvidar E a vitória Nesta hora Amém 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 Vivo livre do pecado Vivo as promessas Dos milagres Dos milagres Amém 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 Amém